Meio dia e um e ainda falando em trânsito, nós já mostramos que o Corpo de Bombeiros de Cascavel recebeu do Conselho de Segurança um novo equipamento que é utilizado para desencarcerar as vítimas em acidentes. O aparelho, gente, já está em utilização, mas agora foi agendada a entrega oficial. Fernanda Toigo chega com as informações porque é uma conquista muito importante, né Fer? E agilize muito o trabalho dos bombeiros. Olha, Dani, tem sido uma ajuda e tanto. Este equipamento desencarcerador, ele é considerado um equipamento aí de última geração, trazendo um auxílio muito importante para quem presta socorro às vítimas, principalmente de acidentes de trânsito. Sobre isso, nós conversamos com o presidente do Conseg, Clóvis Petrocelli, que confirmou, então, a data para essa entrega oficial está prevista para o dia 3 de março. O SEG está doando esse equipamento aos bombeiros. É um equipamento, assim, de última geração global. Ele não precisa, ele tem baterias, não é interligado em fios. É um equipamento, assim, ultramoderno que vai ajudar muito. Claro, a gente torce que não há necessidade de batidas de carros, mas, inclusive, infelizmente, ele já está sendo usado antes de ser entregue, né, de entregar a população. Mas é um equipamento ultramoderno que vai ajudar muito. Até porque em Cascavel são muitos acidentes de trânsito, agora há pouco mesmo, Fernando trouxe para a gente uma reportagem aí, relatando o acidente na região da rodovia. Então, é um equipamento que tem, sim, grande utilização. Até porque o quarto grupamento do Corpo de Bombeiros atende cerca de 41 municípios. E, portanto, essa ajuda é muito bem-vinda. Essa entrega, então, está prevista para o dia 3 de março, o equipamento que foi adquirido com recursos do Ministério Público do Trabalho. E aí, com esse recurso na mão, o Consegue conseguiu fazer aí um levantamento, um diagnóstico em relação a esse investimento e considerou a compra desse equipamento como sendo crucial e, portanto, a doação foi realizada. Dani, volto contigo no estúdio. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada por mais uma participação, trazendo essa conquista importante não só para Cascavel, mas também para os demais municípios atendidos pelo Corpo de Bombeiros.